Boa noite, boa noite, agradeço a vocês que acessam o meu canal, deixa eu ver a câmera, tá limpinha, maravilha, agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos, meu nome é Aguir Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, XJ tão linda, bonita, ó, anda muito, eu ia levar lá hoje pra trocar o óleo dela e filtro, esqueci, mas vou levar a segunda, isso aqui é a loja, arte e cores, tintas, residencial e automotiva, falou Juninho, até amanhã, falou, ó o cachorro caramelo, ó, essa aqui é a loja, o Ronaldo veio fazer aqui pra nós uma pintura, fazer uns retoques, aí ele já fez aqui, rebocou, agora a segunda vez vai rebocar aqui do lado, aí sim, já vamos começar a levantar o primeiro prédio em cima, já veio a engenheira, já veio aí pra estudar, quanto de material, como vai ser, como vai fazer, quanto de funcionário. ó o Juninho, né, costuma ir a pé, que eu costumo vir, a vir de, vir a pé, né, pra fazer um exercício, sai de casa cinco horas, quatro e meia, cinco horas, dou um rolê na cidade fazendo caminhada, aí, aí, hoje eu tô de moto, que ontem eu pensei, vou sexta-feira de XJ, que de manhã eu tenho que deixar na Yamaha pra trocar o óleo e filtro, eu acabei esquecendo, mas tá bom. aí, na segunda-feira eu já ligo na Yamaha de novo e marco, ou amanhã mesmo, amanhã a Yamaha abre, até uma hora eu dou uma ligada lá, falo com o Alexandre, já marca pra segunda-feira, eu marquei, ó, esqueci, era pra ter, subir com o Juninho e pegar a moto ali, ó, a gente esquece, né, ó, irmão, só faltou a setinha, eu ia dar uma chamadinha aqui, ó, mas, agora, agora não precisa, você já entrou, né, lá atrás que tinha que, né, ter dado a seta, aí depois que você fez a caquinha, agora, ah, eu vou virar ali, à direita no semáforo, eu não preciso de seta, a hora que precisa, não tem seta, né, galeria café, e polícia na praça, é isso, vai embora, tio, comércio, ó, tem lojas aqui, a loja TED, que vai até às sete horas, esses dias atrás, que eu tava, semana passada, eu tava de, eu tava com resfriado, né, de não, com resfriado, aí eu peguei, tava a pé, passei na drogaria São Paulo pra comprar Benegrip, aqui, ó, Riachuelo, Marabras, Catedral lá em cima, meu sobrinho Lucas pegou um MT-07, linda, da rodas preta, preta, das rodas azuis, ou seja, das rodas azul, azul, aí tio, espera um pouquinho aí o cara da moto, ó, tá tendo festinha aí, ó, acho que é a festa de Santo Antônio, e aí tio, qual é, qual foi, a paparati aqui, ó, essa aí já saiu de linha, mas tá bonita, Marvado, deixa eu abaixar essa fiseira, tem policial ali, ó, de linha, ó, tá tendo festinha aí, ó, tá tendo festinha aí, ó, tá tendo festinha aí, ó, aí, aí sim, ó, a gente consegue ver, deu a seta, saiu, eu já segurei a moto, ó, quer, né, aí é isso aí que ajuda a gente, loja 100, ó, legal, loja 100, loja 100, a Honda já fechou, mas o concessionário bilhete ali tá fechando as portas, cestou, cestou, meu povo, ó, ó, o prédio que tá prestes a cair, ó, apagada as luzes, só tá a luzinha lá vermelha pra identificar que ali tem um prédio, pra, né, dizer, ó, tem um prédio aqui, senhores pilotos de aviões, não passe por aqui que eu tô prestes a cair, olha que bonito ficou o Senac, ó, uma coisinha só que eles colocam já, já fica bonito, gasolina subiu, né, aditivada, 5,29, tô colocando a gasolina da Shell, melhor gasolina da Shell, ó, opa, 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 pensei que tinha algo, o carro parando na frente, o outro lá atrás tá mesmo parando, já pensei que já, tem polícia, tem polícia, mas não é não, graças a Deus. E aí, irmão, entra aí, ó, isso, ó, o espetinho ali, ficou bonito, colocaram o vidro lá na, lá na lanchonete, espetinho, ficou top, aqui, ó, não confio nesse posto mais, ó, que era Shell, abasteci aqui também, ó, só que, né, assusta a gente, ó, gasolina aditivada, 5,29, é foda, mano, posto ali, da onde que é isso, que gasolina que é, eu não conheço, conheço a Shell, aí sim, agora dá aquela paradinha básica, né, bom, tem comida pro meu gatinho, pra gatinha que foi gastrada, putinho também tem comida, então, show de bola. Falar mesmo, tem que chegar em casa, tomar um banho, que o meu sobrinho Carlos Pierre tá com a Judite, e ele vai, precisou fazer uma mudança lá na casa dele, aí vai 8 horas pegar eu lá em casa, pra poder, guardar a Judite lá na loja, que horas são? 6 horas e 30 minutos, daqui a pouquinho eu chego em casa, Fiat Argo, bonita a traseira dele, ó, a lanterna, show! Agora não tô entendendo nele ali, a luz de ré, a luz de ré é branca, não tô vendo nada branco ali, não. Instituto de Educação. Aqui em cima tem a escola de enfermagem, Dr. Benedito Meirelles, ó, aqui, ó, o prédio precisa dar uma pinturinha no prédio, né, enfermagem, escola de enfermagem, colégio dom pra criança, ó, colégio dom, aqui nas casas tá bonita, pintada legal, umas cor tão bonita, chique, e aqui tá o prédio mais antigo aqui de Guará, o primeiro prédio de Guará, ó, Hotel Rony. Esse aí é velho, ô! E aí, filha, qual é, qual foi, por que que tu tá nessa, vamos embora, salão de barbear, ou de cabeleireiro, 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 ele falando leireiro, cabeleireiro. E aí, filha, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é. Aaré, qual é, qual é que tu tá em primeiro lugar, teu, такое, Ah, já escureceu Aí sim, hein Acho que é esperto Com o carro que passa aí daqui, ó Falou pra vocês, até o próximo vídeo Um ótimo fim de semana a todos Com muita saúde, com muita paz Bebam pouco para beber Para beber sempre, né E não bebam muito para viver pouco Se não Azeite o pezito dela frango Essa é do pezinho do frango, né Olha o escortinho, viu Isso aí Não era Não era o Hollywood Mas fez sucesso Tinha um ponto oito dele, um ponto oito Conversível Fez sucesso esse carro Falou pra vocês Até o próximo vídeo Fui, é nóis Falou Tchau 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 Tchau